A lei seca já é quase lenda. Leis mal feitas, leis feitas a granel, leis mal regulamentadas, acabam sendo desmoralizadas. Não beber quando se dirige é algo realmente importante. Agora, seria inteligente e razoável graduar essa lei e induzir as prefeituras, por exemplo, a criarem sistemas de transporte junto a ambientes onde existem bares, onde a vida noturna é mais intensa. Quer dizer, um ano depois da vigência da lei, ainda não temos serviços aqui em Curitiba, pelo menos. É que dêem condições de um indivíduo ir e voltar a um restaurante, a um bar, sem precisar de automóvel. Táxi aqui é muito caro. Acaba levando um indivíduo a usar o próprio veículo. Esses táxis noturnos deveriam ter propaganda, subsídio, apoio, todo tipo de facilidade para que o indivíduo não fosse tentado aí com o seu carro. Não é difícil. As próprias fábricas de bebidas aí poderiam colaborar com propaganda, com apoio a esses sistemas de transporte que certamente evitariam o constrangimento da prisão, do flagrante, todos esses problemas que nós temos hoje em dia por causa da bebida. Isso é importante. Agora, será que esse pessoal lá de Brasília se liga nisso? Nossas autoridades têm motoristas, deputado, senador, costuma ter motorista. O presidente nem se fala, governador ou prefeito. Agora, o cidadão comum quer sair com a namorada, quer passar uma noite gostosa. Usar táxi é um problema em Curitiba, até porque a gente não acha. À noite, principalmente, é muito difícil. Tem que ser via telefone, celular. Os pontos de táxi aqui são raros e precários. Então, vamos pensar em leis. Quando pensar em leis, vamos pensar numa maneira de aplicá-las de forma inteligente. É a única maneira de termos respeito a isso tudo.